Bom galera, Witcher 3 está de volta para a nossa alegria, mais ou menos. O game recebeu uma nova versão, principalmente de olho nos consoles da nova geração. Então ele vai explorar as capacidades dos hardware mais potentes do Xbox Series S e Series X, do Playstation 5 e de quebra a CD Projekt Red também trouxe essas melhorias para o PC. Inclusive os jogadores de PC tem até mais possibilidades, podem ligar um bando de filtros, tudo junto e ter uma excelente qualidade gráfica, ou pelo menos era para ser. O problema é que está difícil. Esses testes deram mais trabalho do que eu gostaria, eu vi mais vezes o desktop do nosso PC de testes do que eu gostaria também. Então agora nós vamos comentar o que muda com a nova versão, a Game of the Year Edition, essa versão de nova geração do Witcher 3, em qualidade gráfica, performance e crashes. Crashes, crashes e crashes. Eu vi muitos crashes. E o jogo, o que achou? Ah, o que achou? Estou meio irritado essa altura. Cooler Master MWE Bronze 550. Essa fonte de 550 watts traz a tecnologia DC to DC, que reduz o ruído na onda da corrente, design com cabos do tipo flat para melhorar o visual do seu sistema e também 5 anos de garantia. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Bom, para começar os nossos testes, primeiro vamos ver na prática o que mudou com o game. Então eu estou aqui com o nosso PC cascata, que vocês já devem ter visto, ou se não viram ainda, tem um vídeo muito maneiro da gente montando esse gabinete aqui, equipado com o que há de mais potente em mainboard, umas vezes 690, e combinado com core 9, com 64GB de memória rápida DDR5, tem PC aqui. E a placa de vídeo que está ali atrás nesse momento é uma RTX 4080. Então vamos começar com ela para ter margem, porque uma das coisas que o game trouxe foi a questão do Ray Tracing. Então a gente vai tentar dar um hardware que tem muita performance com o Ray Tracing, mas ao mesmo tempo eu não quero pôr a 4090 porque ela sobra mais do que eu gostaria para demonstrar algumas tecnologias aqui. Então, quando você abrir o game, uma das diferenças é que agora ele está disponível em DirectX 12. Então pode ver ali o D3 e D12 no canto da tela. Você ainda tem a opção de rodar ele em DirectX 11 e a gente vai comentar um pouquinho do que muda em relação a você usar as duas tecnologias. E esse é um update gratuito. Então, galera que tem esse game já na sua Steam, na sua GOG, a atualização vai chegar de graça sem vocês precisarem fazer nada. E às vezes alguns de vocês vão querer que ela não tivesse chegado, mas já vou mostrar mais sobre isso mais para frente. Começando pela questão de qualidade e novas configurações. Algumas mudanças do jogo incluem, então, você vê aqui em configurações de vídeo, gráficos. Surge uma nova opção, que são agora além do Ultra, você também tem a opção TR, que é traçado de raios. A gente vive chamando, por causa do inglês, de RT ou até por conta da linha GeForce que popularizou isso de RTX e tal. Mas eles traduziram para TR, que é os traçamentos de raio, você tem uma opção inicial ou não. E o jogo, que achou? Então, já vou aproveitar e destacar que eu tenho muita dificuldade em aplicar as configurações. Inclusive, uma galera no Twitter, eu fui antecipando que eu estava tendo problemas com os testes. Alguns me disseram que para eles rodar bem... Alguns disseram que estão rodando sem problemas. Vários me passaram o report que está muito pesado e a gente já vai comentar como está pesado isso. E alguns me sugeriram, por exemplo, você trocar a configuração com o jogo fechado, não com ele aberto, como eu acabei de fazer. Tanto faz, tá? Eu testei com o jogo aberto, com o jogo fechado. Eu já testei... Teve momentos que ele crasha aplicando o DLSS, tem momentos que ele crasha aplicando o Ray Tracing. O que é bem estranho, porque a gente nunca teve problema em aplicar o DLSS. Mas vamos lá. Justamente essa é uma das novidades importantes. A gente vai aplicar fora do jogo também, porque dele não crasha. Então nós temos ainda o preset que vai do baixo, médio, alto e ultra, como aconteceu anteriormente. Mas agora nós temos a introdução de dois novos presets. O TR, Ray Tracing, e o TR Ultra. Aplicando o TR, você passa a ligar o traçado de raios para fazer a iluminação global. E o TR Ultra vai aplicar para várias coisas. Reflexos, sombras, oclusão de ambiente. Ou seja, é uma separação que eu acho interessante, que lembra um pouquinho como funciona com, por exemplo, o Control. Que também deixava você escolher diferentes níveis. O que me incomoda um pouquinho dele é... Eu não sei se é uma limitação no desenvolvimento. Mas ele me obriga a começar pela iluminação global. E é fácil, em outros games que a gente testou, o filtro que mais pesa. Então é por isso que eu estou vendo muita gente dizer que nem o TR Ultra. Só de aplicar o TR, eles não estão conseguindo jogar bem. O motivo é que mesmo no nível mais baixo de aplicar o traçado de raios, você está aplicando o mais pesado deles, que é a iluminação global. Então se eu pudesse aplicar só reflexos, ou só sombras, ou só oclusão de ambiente... Não, mas ele pula direto pela iluminação global. Que, por exemplo, no Fortnite era terrível. Na versão anterior, quando a gente aplicava. Era ele que derrubava os frames quase que instantaneamente. Então quer dizer, aplicar o primeiro nível já é muito pesado. Tanto que não é tão pior aplicar o Ultra nos testes que a gente fez em questão de performance. Eu gostaria de ter esses dados melhores, mas a verdade é que toda vez que... Muitas das vezes que eu aplico, o TR cracha. O que é curioso, eu consigo aplicar mais fácil o TR Ultra do que o modo TR, e eu não sei dizer porquê. E foram múltiplas placas e múltiplos hardwares que eu testei. Outra coisa que foi introduzido, muito bem-vindo esse recurso, que é as tecnologias como o DLSS e o FSR. Então, além do FXAA, além de não pôr serrilhado nenhum, você tem o FXAA, o TAAU, que é basicamente um temporal anti-aliasing, aquele anti-serrilhado baseado em passagem do tempo. Vai usando informações de frames anteriores. E agora nós temos o FSR de segunda geração e o DLSS. Ambos estão disponíveis e você pode aplicar nos modos aqui desempenho, equilibrado, qualidade e automático. Então, no automático, você vai deixar ele baixar a resolução até achar um que atinja a taxa de quadros necessária. Pode ficar bem feio se ele tiver que baixar muita qualidade. E depois nós temos qualidade e equilibrado, desempenho e outra desempenho, fazendo aquela proporção. Qualidade vai renderizar dois terços da resolução ativa, o desempenho vai estar na metade e outra desempenho vai ficar bem feio, exceto se você estiver jogando em 8K, com a possibilidade de você ajustar a nitidez. Eu dei uns testes para dar uma olhada nesses caras. Usei de referência 4080 que está aqui, nesse sistema basicamente aqui atrás. Então, quando a gente fez o teste com o temporal anti-aliasing, o TAA, nós tivemos uma média de 37 frames e 11 de 1%. Ou seja, já rodou mal de média e pior de 1%. Aplicando o DLSS, a gente conseguiu subir dos 37 para os 52, 55 na média com 1% em 23, que é ok, mas não está bom ainda. E colocando o modo desempenho em 4K com Ray Tracing no Ultra, a 4080 então passa a rodar 70 frames com 1% na faixa dos 29. Então já está em um patamar legal. Vocês devem ter percebido que 1% está baixo, não é só da atualização. Witcher nunca foi muito estável, desde sempre. Na verdade, o fato de que a gente meio que glorificou o jogo depois de uns anos, talvez o pessoal tenha esquecido. Ele lançou com problemas de performance, ele tinha um problema muito sério, que mesmo a qualidade mínima dele era muito pesada, depois deu uma melhorada nisso, e ele não era tão estável assim não. Ele bugou, eu lembro que o nosso gameplay, inclusive um dos bosses, bugou já no primeiro gameplay que a gente fez. E ele continua instável, ele tem muito stutter em alguns trechos, especialmente no V-grade, que a gente já vai falar daqui a pouco. Aplicando o DLSS 3, usando o Frame Generation, que então só vem aqui, em exibição, vocês vão ver que está disponível a geração de quadros via DLSS. Então, no nosso teste aqui, aplicar, o DLSS 3 subiu dos 70 para os 104 frames, com 1% em 72. 1% melhorou bastante com o DLSS 3, com o Frame Generation. Então, vocês viram, saltou dos 70 para os 104 frames. E o FSR está indo legal também, tá? Então, no modo qualidade, ele entregou 86 de média, 82 de média, ou seja, entregou bem mais alto que o DLSS. Enquanto que no modo desempenho, ele entregou 104. Então, o FSR 2 está entregando muito mais frames que o DLSS mesmo, a gente usando aqui de referência nos testes, uma RTX 4080. Então, o resultado varia, dependendo da cena e tudo mais. Mas eu estou achando satisfatório tanto o FSR quanto o DLSS. Então, vai mais do que você, a sua impressão com os gráficos e também a média de frames e como é que está a estabilidade. O FSR entregou uma estabilidade legal já no modo qualidade, com a média de 82 e 1% na faixa dos 63. E o desempenho ficou ali, o FSR em modo desempenho entregou entre 104 com 1% e 82. Um gameplay bem mais estável. Vamos tentar abrir alguma coisa, mas antes disso, deixa eu já comentar também a diferença na questão de qualidade. Então, a gente correu, colocou os modos, diferenças gráficas no modo qualidade. Então, quando a gente parte, o jogo Kunrei, o traçado de raios no Ultra, ele entrega um resultado muito maneiro, especialmente quando você vê a questão de reflexos. Então, realmente a água passa a ter muito mais elementos refletidos e realistas, mas a questão das sombras também fica, que a nuance de luz e escuridão fica bem equilibrada. Então, a cena acaba ganhando um volume com o uso disso. Quando a gente passa para a qualidade do RT só, ao invés do RT Ultra, a gente passa a usar só a iluminação global. Então, ele ainda tem essas sombras, essas partes escuras e claras com um efeito bastante suave. Mas os reflexos da água já não trazem mais aquelas informações claras do que está sendo refletido. A gente está usando aqui o reflexo de espaço de tela. Ele está só colocando o que está aparecendo na sua tela de ponta cabeça para aparecer ali dentro da água. E isso, volta e meia, buga. Então, nos testes que a gente fez, realmente o jogo quebrou muito. Não sabia o que fazer com uma tocha. Inclusive, estava pior o TR do que usar o jogo no modo alto. Indo agora para a configuração no alto. Aí você já tem um pouquinho menos de... A iluminação global deixa de ser usada, então o jogo começa a ficar com uma cena um pouquinho mais chapada, um pouquinho menos de informação na questão de luzes e sombras, mas não está mal. Ainda entrega realmente o jogo no Ultra. Se você não puder habilitar o Ray Tracing, ele está entregando uma definição melhor. Temos algumas texturas em definição mais alta. Temos uma modelagem melhorada em vários dos elementos. Então, entrega um resultado legal. Mas é uma pena que tem bons resultados aplicar o Ray Tracing, mas ele realmente está violento de ser aplicado por causa do peso. No alto, o game já começa a perder, principalmente por causa do render mais ao fundo. Então, quando você joga no PC, você tem a opção de colocar o Ultra Plus para você poder renderizar coisas absurdamente longas, distantes do jogador e tudo mais. Você vai poder ver elementos realmente muito longe, muito distantes. E agora, a gente já trazendo para o alto, já começa a ficar uma coisa que claramente o fundo lá da cena já não tem tanta informação assim. Já tem modelagem de baixa qualidade, mais ao fundo. Então, a cena ficou menos rica, digamos assim. Ficou menos detalhada, especialmente nos objetos mais longe do Geralt. Qualidade média, o jogo começou a ficar um pouquinho tristinho, porque mesmo coisas próximas do Geralt já não estão tão detalhadas assim. E por fim, o baixo, o desespero um pouco. A gente já até grama está começando a falhar. Está começando a ficar com menos grama disponível. E o jogo está fazendo o que pode para rodar num hardware mais basicão. E a grande dúvida é como fica isso num hardware de entrada. Então, porque já viu que o Ray Tracing vai ser pesado, mas eu estou vendo muita gente reclamar que o seu PC, que rodava bem o Witcher antes, agora está rodando mal. Eu peguei de referência o PC baratinho. Então, ele é equipado com Core i3-10100, que é um processador ok, 4 núcleos e 8 threads, na faixa de uns R$500. Ele é equivalente a vários Core i7 de gerações anteriores, nessa questão de configuração. E eu dei uma olhadinha em como ele está rodando combinado com uma GTX 1650. Então, nós estamos falando aí de um processador e uma placa de vídeo de entrada. Um PC não tão robusto assim como é que ele está encarando o game. Então, para ter uma ideia, antes eu comecei testando o jogo no Directs 11. Então, eu fiz aquela nossa bateria de testes correndo por aquele caminho ali em Directs 11. Full HD qualidade alta, nossa 1650 não foi mal. Ela conseguiu entregar uma média ali próxima de uns 50 FPS. Um pouco acima. Então, está um nível de gameplay legal em qualidade alta. Talvez você só tenha que ajustar um pouquinho mais a questão de resoluções. com umas quedas para uns 40 em algumas cutscenes. Então, em Directs 11, ela está relativamente bem. Está conseguindo entregar algo próximo, aceitável, acima dos 50 frames, boa parte do tempo. Quando a gente trocou para a Directs 12, a coisa complicou um pouquinho. Quando usamos ali de referência o Directs 12 nessa mesma cena e colocamos no alto, não rodou tão bem. Rodou mais instável, principalmente. O frame time ficou bem mais bagunçado. E a média caiu um pouquinho mais. Ela ficou mais para baixo dos 50 do que estava antes. Então, já se aproximou mais dos 40 FPS em alguns momentos críticos, especialmente na mesma cutscene ali que teve uma queda dos 45. No Directs 12, ela caiu para uns 39, 40 FPS. Caiu mais e com o frame time mais bagunçado. Ou seja, se você está num hardware de entrada, provavelmente o Directs 11 é uma melhor pedida. Só que o problema é, o FSR e o DLSS não estão disponíveis em Directs 11. O game só colocou essas tecnologias disponíveis no Directs 12. Então, a gente balanceou isso. Colocamos o FSR 2 no modo qualidade. Então, refazendo o teste agora com o FSR no modo qualidade disponível e fazendo aquele mesmo trecho, agora a gente tem um gameplay mais estável acima dos 60, saindo melhor, inclusive, do que era com o Directs 11. O problema é que o FSR não é tão eficiente quanto a resolução nativa. Então, se você compara lado a lado o que era o FSR 2.0 qualidade, rodando o comparado com o que era antes em Directs 11, usando a resolução nativa, a imagem tem uma sensação de definição menor. Então, no fim das contas, a gente conseguiu um gameplay mais estável, com uma taxa de quadros mais alta, comparado ao que era com o Directs 11. Só que, em contrapartida, a gente está com uma imagem que é inferior. Ela, obviamente, é melhor do que você rodar em HD, que é o que está sendo a resolução nativa. O FSR faz o trabalho de upscaling melhor. Mas, no fim do dia, um entrega mais performance, mas com gráficos piores. Então, eu realmente não estou me sentindo impelido a usar o Directs 12 em hardwares mais antigos. A gente também deu uma olhadinha lá em Novigrade, porque Novigrade é tenso. Então, a gente testou caminhar por a cidade de Novigrade, especialmente para o Core 3, para ver como é que ia ser a coisa para ele. E a verdade é que, sim, o Novigrade não melhorou nem piorou. Está ruim, como sempre, de ser rodada. Em processadores, a gente vê um uso próximo dos 100% no nosso Core 3, no Directs 11. Ele deu um pouco mais de stuttering, sobrecarregou por mais tempo a 100% o uso do processador no Directs 11 que no Directs 12. Então, parece que o Directs 12 sobrecarregou um pouquinho menos o processador. Mas, em taxa de quadros, nenhum deles foi muito melhor. Então, nós tivemos quedas para casa dos 45, às vezes até próximo dos 30, com eventuais stutterings, tanto em Directs 11 quanto em Directs 12. Acho que aqui nós temos basicamente um empate. Ainda é um trecho do jogo, especialmente naquela praça central, em que hardwares de entrada vão ter muita dificuldade, mesmo o processador com 8 threads, como o Core 3, não está levando muito bem esse game, não está conseguindo manter ele na faixa dos 60 frames. E isso não é novidade da atualização. Na verdade, Witcher, se vocês forem ver, tempo atrás, Novigrade era a nossa referência de teste de processador, justamente por causa dessa característica dele. Bom, e qual que é o hardware que eu recomendo você tentar jogar o Witcher com Ray Tracing? Então, tem uma notícia triste que é muito hardware. Você vai precisar de bastante hardware. Nos nossos testes, a primeira configuração que a gente conseguiu rodar legal ele foi uma RTX, pelo menos minando em 4K, né? Foi uma RTX 3080 usando o modo TR, não o mais alto, não o RT Ultra, ou TR Ultra. Foi o modo TR usando o DLSS no modo automático, para ele buscar uma resolução e entregar um resultado final ok. Então, tirando a série 40 de placas, a série 30, as high-end, devem conseguir entregar alguma coisa em 4K com dificuldades, porque realmente está muito pesado rodar o Ray Tracing. Então, a menos que você tenha uma 4080, uma 4090, eu acho que você não deve habilitar o Ray Tracing. Você deve habilitar o jogo no Ultra, fazer o bom uso do DLSS, porque faz muito mais sentido ter uma taxa de quadros alta e uma alta definição do que ficar trazendo para o Quad HD e para o Full HD para poder habilitar o Ray Tracing em contrapartida. Então, a gente conseguiu um gameplay próximo dos 60 FPS com essa resolução dinâmica, usando o modo TR apenas. E o mais divertido é que foi um dos vários erros que eu tive foi nas trocas de modo. Eu, eventualmente, eu tive o bug mais engraçado quando o modo TR habilitou o modo insolação no jogo, aparentemente. E tudo ficou extremamente brilhante. Infelizmente, foi só recarregar a partida que voltou ao normal. Eu gostaria, inclusive, que todas as vezes que eu fizesse testes e ele desse errado, algo engraçado acontecesse ao invés do jogo crashar. É pelo menos mais divertido. Ah, cachorro. Crash número 6.000. Ah, meu Deus do céu, tranqueira. Última chance. Vou te reiniciar, seu merda, seu lixo. Fiz algumas tentativas e aí consegui, enfim, abrir. O que nós temos aqui nesse momento rodando é o seguinte. Deixa eu vir aqui nas configurações de vídeo para vocês verem. Na 4080 nós estamos, então, com o preset que seria do Ultra, TR Ultra. Então, estamos com o máximo que o jogo tem para oferecer, com o DLSS no modo automático. Então, ele está reduzindo a resolução de forma dinâmica para tentar aumentar a taxa de quadros. Aqui a gente está tendo uma taxa de quadros na faixa dos 70 FPS. E aqui nós temos o jogo, então, na sua configuração máxima possível. Aqui ele tem principalmente os reflexos. Olha como tem muita informação na água aqui. Além de nós termos uma grande quantidade de modelagem, apesar de ser um pântano meio ferrado, isso aqui. Tem bastante grama, tem bastante detalhe nos modelos, nas texturas. E principalmente essa iluminação, quando a gente tem a oclusão, luz ambiental, tudo feito via Ray Tracing, o resultado é interessante. Não, era isso que eu queria. É isso aqui. Agora eu já gastei o meu Hadoop. Então, algumas das mudanças também relevantes do jogo é uma nova câmera. Então, você pode vir aqui e trocar a posição. Então, dá para você jogar com a forma tradicional, ou dá para você mudar a posição da câmera. Inclusive, você pode trocar dependendo do que você está fazendo. Então, dá para mudar a exploração, combate e câmera do cavalo. Elas estão no modo perto. Você pode voltar, porque era o padrão do jogo, que era um pouquinho mais aberto. Quem jogou originalmente o game estava acostumado com essa visão um pouco mais afastada. Ou você pode trazer aquela visão mais cinemática, mais próxima do personagem. Aí depende do gosto. Se você prefere aquela visão mais próxima do ombro ou essa visão mais aberta, o importante é que eles mantiveram a opção. Trouxeram algo novo, mas se você gostava de como era antes, você pode manter. Essa parte do pântano está realmente bem diferente por conta dos reflexos na água. Acabou dando uma valorizada. Também, uma das coisas que me chamou muita atenção, porque é uma cena que eu já vi muitas vezes, a abertura do jogo, o piso também, os reflexos no piso, fez ele ficar com um visual bastante diferente. O problema é que, por mais que sejam legais esses efeitos, eles estão vindo a um custo alto demais. Então, aqui nós estamos rodando na faixa dos 72 frames. Eu até mudaria o modo da LSS, mas eu tenho medo que ele feche. E o medo é real. E o jogo crachou. Inclusive, acredito que vai crachar se eu tentar mexer. O que eu vou habilitar aqui, eu acho que não vai ter tanto problema, é a geração de quadros. A gente estava jogando uns 70 frames. Vamos ligar ele. Agora a gente passa a ter um gameplay mais fluido, na faixa de uns 120 fps. Então, realmente, aqui está fazendo bastante diferença. É um dos momentos em que o frame generation mais pode brilhar no jogo, nos games. Quando você tem uma taxa de quadros que não é tão alta assim, não é necessariamente um jogo competitivo. Então, você não está se estressando tanto, em questões como milissegundos da latência dos seus comandos. E aí você passa a ter um gameplay na casa dos 100 fps, com visualmente, não estou reparando nenhum artefato. Aparentemente, a tecnologia da NVIDIA está se defendendo bem. E agora vamos para o ambiente. Vamos dar um pouquinho no ambiente de 9 grade, para ver como é que fica. Beleza. Deixa eu começar sem o frame generation. Vamos aqui em exibição, size, frame generation. Esse, felizmente, tem sido possível aplicar sem muitos problemas de crash. Então, estou conseguindo ligar e desligar essa tecnologia sem muito medo. Todas as outras coisas, ray tracing, DLSS, qualquer outra coisa que eu pusso nos gráficos, o jogo vai de base. E aqui está 9 grade, onde eu não chego a sentir uma diferença tão grande dos modelos, sei lá. Sendo que praticamente todos os... A CD Projekt Red diz que boa parte dos modelos ganharam mais definição, seja com texturas, seja com texturas de mais resolução, seja com melhorias na modelagem mesmo, nos modelos. Estou achando ok. Aqui, por exemplo, essa poça já me chamou a atenção, que é um reflexo que esse tipo de reflexo a gente não via no jogo originalmente. Realmente ficou muito bonito. Pena que todos os fps vão embora, menos que você tenha uma 4080, uma 4090. Inclusive, a gente testou nas Raiden Série 7000 em live e ele só crashava. No começo a gente ficou na dúvida se era alguma coisa do lançamento recente da AMD, de driver ainda mal implementado, ou se era o jogo que estava com problema. Agora que a gente testou numa base maior de produtos, a gente pode afirmar com uma certa tranquilidade que não era culpa da 7900 XTX. E aqui na cidade de 9 grade, mano, mesmo que eu tenha uma 4080 e um Core 9, eu estou tendo quedas para 45 fps. Mano, são vários anos de melhorias em processadores e eu ainda não consigo ter um processador que rode estável essa praça. Mais um detalhe interessante é que é justamente nesses momentos que o frame generation da NVIDIA promete resolver o problema, porque em teoria ele não tem problemas de gargalo de processador. Ele gera quadros sem esse tipo de problema acontecendo, afinal é o motor da Machine Learning gerando os quadros, então mesmo que o processador não esteja entregando uma performance legal, o DLSS devia resolver isso. Então vamos lá, vou fazer de novo o caminho tradicional de entrar nessa praça e ver se a performance dessa vez fica estável ou não. Aparentemente só realmente com o uso do frame generation, compensando os stutterings que normalmente o processador dá nessa área, para a gente conseguir até que enfim o gameplay acima dos 60 fps constante em Witcher 3. E apesar de um detalhe ou outro da iluminação, está realmente melhor, principalmente inclusão de ambiente, cria esses cantos mais... alguns efeitos de luz com cantos mais escuros e iluminação global, realmente é um efeito legal junto com os reflexos. O custo em hardware está muito absurdo. A gente tem uma olhada em como estava rodando no Xbox Series X e no Series S. Então no Series X a gente tem a possibilidade do modo Performance e do modo Qualidade. No modo Qualidade ele vai tentar trazer o máximo de recursos, não vai chegar ao nível do Ultra do PC, mas vai trazer muitos dos efeitos que a gente estava vendo até agora. entrega um bom resultado final, mas focado em 30 frames. E se você me ligar o modo Performance, o jogo vai buscar os 60 fps, mas é notável que ele vai abandonar alguns filtros de qualidade. Ele vai ter que abrir mão disso para alcançar o target dos 60 fps. Series S também oferece isso, modo Performance e modo Qualidade. Se sai bem, acho que o Series S, volte o meu pessoal pega no pé dele, ainda mais com o que tem sido os últimos lançamentos no PC. Eu fico feliz de ver que o Series S, apesar de baratinho, ele dá menos dor de cabeça, especialmente com os computadores de entrada. No modo Performance, obviamente, ele abre mão de bastante questões de qualidade gráfica e resolução para buscar o target de 60 fps. Mas acho uma troca que, dependendo do estilo do jogador e das preferências dele, faz sentido. E é óbvio que aqui a gente está tendo um detrimento de qualidade gráfica grande. E focando em 30, eu acho bem satisfatório o resultado final. Acho que o Witcher 3 é um jogo que pode ser jogado tranquilamente em 30 fps, graças a essa pegada mais cinemática dele. Então dá para jogar com 30 fps e não é de todo o ruim. Bom, galera, essas são as nossas impressões com o Witcher 3. Ele mostra como... A CD Projekt Red sempre lançou jogos quebradinhos. É que vocês, talvez alguns, não lembrem que o Witcher 3 chegou meio zoadinho também. Mas, realmente, o Cyberpunk virou uma tendência forte aí de que eles vão continuar fazendo isso em novos lançamentos, aparentemente. E eu não estou nem um pouco feliz com a forma como ele chegou no PC. Então, eu acho que está bom no Xbox Series S e Series X, que a gente testou. Os modos estão entregando um bom resultado. Está estável e tudo mais. O PC, infelizmente, assim, é difícil eu recomendar vocês voltarem para ele agora. Dá para esperar, já que a própria CD Projekt Red já falou que está vendo que deu ruim. Sempre me surpreende as desenvolvedoras descobrindo que o jogo deles não roda bem. Tipo, é a função do jogo. O que vocês fazem? Vocês não jogam ele nenhuma vez? Não testam? Sei lá qual é o conceito. Ou, aparentemente, realmente o PC recebeu pouquíssima atenção. Ou decidiram que vai assim mesmo. E vamos torcer que o pessoal não reclame muito. Mas, aqui está o resultado no PC. Eu acho que tem motivos para usar o Ray Tracing. Eu acho que qualidade gráfica. No Ultra, os novos modos são bacanas. Mas, eu realmente preciso que a empresa termine o jogo para habilitar o Ray Tracing. E se vocês... Mas, igual, se vocês não habilitarem o Ray Tracing, ele tem algumas melhorias gráficas que acho que são bons os resultados. Junto com alguns novos conteúdos, talvez seja uma desculpa, pelo menos, para você rejogar esse jogo que é muito bom. Ou, para quem não jogou ainda, desjogue. Ele, às vezes, está, tipo, menos de 30 pila nas Steam e nas GOG da vida. Galera, para mais testes com hardware e torcer para que parem de lançar coisas quebradas no PC nesse ano. Depois do Callisto Protocol, a gente está em uma sequência que não está muito boa. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho